Desde o dia em que eu nasci, naquele funesto dia. Desde o dia em que eu nasci, naquele funesto dia. Vem o bafejar-me o berço, a cruel melancolia. Vem o bafejar-me o berço, a cruel melancolia. A cruel melancolia, a cruel melancolia. Fui crescendo e nunca pude ver a face da alegria. Fui crescendo e nunca pude ver a face da alegria. Pois sempre a minha herança, a cruel melancolia. Pois sempre a minha herança, a cruel melancolia. A cruel melancolia, a cruel melancolia.